Em março deste ano, eu trouxe um vídeo onde eu comentava sobre um projeto que trazia o famoso menu XMB, presente no PS3, PSP e afins, para o Playstation 2. Porém, o tempo passou e não tivemos mais nenhuma novidade, barra atualizações, relacionadas a ele, com algumas pessoas começando a falar que talvez o projeto tivesse sido abandonado, como sempre ocorre na comunidade do PS2 e em várias outras comunidades, né? Infelizmente. No entanto, ontem tivemos mais uma novidade relacionada ao XBA+. É assim que eu chamo, né? O nome em inglês, enfim. Eu espero que esteja correto. E essa novidade foi lá no canal oficial dos devs. Então, no vídeo de hoje, vamos comentar um pouco sobre isso. E eu também vou aproveitar para esclarecer algumas pontas que ficaram soltas, desde o último vídeo que eu trouxe lá em março deste ano. Então, eu espero de verdade poder contar com o seu like logo no começo, juntamente com a sua inscrição e ativação das notificações. E se for possível, cara, compartilhem vários grupos de PS2, no WhatsApp, Facebook, enfim, para ajudarem na divulgação e também mais pessoas conseguirem saber, né? Sobre este projeto que ainda não atingiu todo mundo. Não é todo mundo que sabe que tem este projeto incrível para o PlayStation 2. E se você quiser virar membro, né? Dar um apoio mais direto, é só clicar aqui embaixo. Rapidinho você se torna membro e apoia o canal e também tem acesso a algumas vantagens, beleza? Enfim, sem mais delongas, vamos logo ao que interessa. Bom, o menu, pelo que eu entendi, vai funcionar igual o FMCB. Ou em conjunto com ele, né? Vai ser alguma coisa assim. E para quem não sabe, o FMCB é um homebrew que consegue desbloquear o PS2 sem a necessidade de um mod chip, que é aquele chip Matrix, Thunder Pro 2, enfim, eu acho que todo mundo conhece eles. Então esse desbloqueio funciona diretamente pelo memory card, sem você precisar abrir o console e nem nada, né? Então ele adiciona algumas opções extras que te permitem abrir homebrews da sua preferência lá no menu inicial do PS2. Mas tem alguns poréns, ele não funciona de forma automática em PS2 Slims da série 90.000. Porque nesses consoles a Sony já havia resolvido a brecha de segurança que permite que o FMCB funcione de maneira automática. Mas isso pode ser contornado, tá? Usando o boot automático, por exemplo, do próprio mod chip. Ou algo do tipo. Então basicamente o X e B Plus funcionam em conjunto com essa ferramenta para mostrar no menu X e MB logo quando você ligar o console. Isso nos modelos abaixo da série 79.000. Nos demais, é como eu falei, você vai precisar usar o mod chip ou alguma coisa do tipo para fazer ele funcionar de maneira automática. Lembrando, isso se referindo ao fato dele funcionar dessa forma, né? Ligou o console e já abriu. Afinal, ele é compatível com qualquer modelo do console. Agora a diferença é que ele não vai funcionar automaticamente, né? O que quebra um pouco o sentido dele nos demais consoles. Mas em termos de compatibilidade, é compatível com qualquer modelo. Então agora que já esclarecemos essa questão, que foi uma das que mais repercutiu no último vídeo, né? A galera perguntando, ah, funciona no meu videogame, videogame tal, funciona aqui e ali. Agora você já tem um direcionamento sobre o assunto, beleza? Então vamos logo ver a última novidade que tivemos nesse projeto na data de ontem. Mas eu peço que se esse vídeo tiver lhe ajudado de alguma forma, você clique no botão valeu aqui embaixo e ajude o canal com valor simbólico, tá? Você vai dar uma ajuda bem importante para manter o canal e também para eu trazer mais vídeos relacionados a projetos de PS2 e afins, beleza? E comenta o que é que você tá achando deste homebrew que promete revolucionar, entre aspas, o cenário do PS2. Pois bem, desde que o projeto foi anunciado, nós já tivemos várias atualizações. Como a opção de mudar o tema de fundo, mais opções adicionadas no menu. E ontem, a novidade da vez, após 4 meses, foi uma pequena transição que foi adicionada. Como vocês estão podendo ver aí na tela, né? Meio que dá uma escurecida e o nome fica um pouco mais de tempo na tela e depois ele some antes de abrir o programa ou o jogo, né? Que é o caso aí do vídeo. Então eu particularmente achei bem bacana e o menu aparente está bem polido e quem sabe até mesmo pronto para ser lançado, né? Mas aqui entramos em outra questão por tabela. Quando o X e B Plus vai ser lançado para todo mundo poder testar? Bom, mesmo ele aparentando, né pessoal, estar finalizado, nós não temos nenhuma previsão de quando ele será disponibilizado ao público em geral. Vai por mim, se os devs ainda não disponibilizaram, é porque ainda tem um motivo, ainda não está pronto, tem alguma questão, tá? Então só nos resta esperar e apoiar o projeto, né? Divulgando cada vez mais, para que cada vez mais pessoas cheguem até ele. E basicamente é isso, né? É a ajuda que a gente pode dar no momento. Enfim, esse foi mais um vídeo, né? Cobrindo projetos do PS2. Dessa vez o menu XMB para o console com mais de 20 anos de idade. Então comenta o que é que você achou dele, se você achou bacana, se achou que não vale tanto a pena. Enfim, dê a sua opinião aqui embaixo. Lembrando, tá ali, não é um mero tema, não é um tema. Isso é um menu próprio, né, para o PlayStation 2. Não é um mero tema que você instala no OPL ou alguma coisa do tipo, tá? Tenha isso em mente, por favor. Mas é isso, todos os créditos estarão aqui na descrição, canal dos desenvolvedores e afins. E é isso, valeu e até a próxima. Fui!